Vários tão torcendo contra Normal, o inimigo se levanta Mas cai, piranhada tá na bota Pegar, porém de olho na porta Do pai Nós é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Nós é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Fácil não foi nem será Quem viver verá eu disse Maloqueiro cheio de fé, eis-me aqui eu vou chegar Via ambição tombar Homens bons e é o seguinte, fama, dinheiro e mulher Faz castelo desabar Fácil não foi nem será Quem viver verá eu disse Nós é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Nós é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vários tão torcendo contra Normal, o inimigo se levanta Mas cai, piranhada tá na bota Legal, porém de olho na porta Do pai, nós é o toque do canhão Depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Nós é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Oh, 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 fácil não foi nem será Quem viveu verá, eu disse, maloqueiro cheio de fé Eis-me aqui, eu vou chegar, via ambição tombar Homens bons e é o seguinte, fama, dinheiro e mulher Faz castelo e desabafo Fala aí, DJ Pedro Mas é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Mas é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Uh, 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 uh